O que é que podia funcionar melhor? Triste. Está mal. Aqui está difícil, não é? Algo demorado. Se não fossem os enfermeiros, a qualidade de nós não sei o que é que seria. O enfermeiro é quem está sempre presente. O enfermeiro é a parte fundamental num hospital. Quando a gente precisa é o enfermeiro que chega logo ao pé de nós. Muitas vezes dão o que têm e o que não têm. A quantidade de horas que trabalham é a pessoa em quem podemos confiar. É a simpatia deles, é o profissionalismo. É a paciência que eles têm e a atenção que eles têm. E sobretudo a remuneração que de facto não é adequada. São incansáveis virem-se eles a preocuparem connosco e no fim do dia serem lá cansados e se calhar não são recompensados por isso.